Tudo bonitinho Bracinho trancando o jogo aqui, meu parceiro Você viu que esse jogo ele não vai dar o 10 mil pra 5 Você viu que eu sei que ele não tá É obrigado, é obrigado o cara aí É obrigado o cara aí Pertar 10 mil pra 5 Aí pior É uma coisa que você tem que ir E botar roda no bagulho dele Olha, a história é uma só Bota feita, bota feita E no cara o piruação aqui no jogo Tornou meu dinheiro moleque Bota feita Entendeu? Olha o nome do cachorro, tá doido Madinha, olha o nome do cachorro, tá doido Mentira, errou bala Errei, pessoal Eu quero que isso Não tem no capricho da bola Tá lá dentro Você vem Pega o grande Fugação do outro Fugação do outro É pra você botar no mesmo lugar Pra eu editar aqui Ele tranca direto Agora só me tudo Ele já valeu, me xingui o pelo É, que tem Tudo Tá, meu, meu Me xingui o pelo Agora é muita coragem que era a união desses que mataram ele. É fácil, assim, nos bolinhos, é? É? Por que eu já tô jogando ruim? É fácil, nos bolinhos, ele? Ó! Não sabe pra ver se jogou com ele. É jogando aquele netinho. Tem que falar, ó. Ele vai errando, faz desgama. Não me enganei o tempo. Não sei o que foi que aconteceu. Qual a parte que você me dá no bolinho aí? O bolinho? Sim. Pra pagar duas. Lembra o partido que deu? Duas do suicídio, não foi? Só vou... São quatro vezes lá, não. Quatro quilos de camarão contra o quê, velho? Quatro quilos de camarão contra quando? Vou pegar esse jogo. É, eu vou pegar o bolinho, velho? Vou pegar o bolinho, velho. Vou pegar esse jogo. Vamos lá. Eu vou pegar esse jogo aqui. Tchau. Tchau.